Já pode? Foda-se, bota essa foto. Let me take a selfie. Pode gravar? Se você me acompanha há algum tempo, já deve saber todas as vantagens que o nosso método oferece. Mas você sabe qual é a cereja do nosso bolo? Que coisa absurda. Nossa. Vou tentar outra vez. Você sabe qual é o molejo do nosso requebrado? Pô, Edição, dá um jeito nisso aqui que hoje a minha criatividade tá uma merda. Enfim, nesse vídeo eu vou te explicar qual é o nosso grande diferencial. O que faz o nosso método se destacar perante os outros. Então, se você quer saber, fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te mostrar. E antes de começar, eu queria te pedir a sua ajuda para me ajudar com a divulgação do meu trabalho. Você tem nas mãos o poder de impulsionar a divulgação desse vídeo. E para isso, basta deixar um legal aqui embaixo e assim você estará me ajudando demais com a divulgação do meu trabalho. E se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve logo ou você vai acabar perdendo os próximos vídeos que eu vou postar. Então, agora que você deixou o meu legal e está inscrito, vamos começar logo esse vídeo. Há muitos meses eu venho postando, todas as semanas, vídeos explicando todos os detalhes e vantagens que o nosso método construtivo oferece. Eu já mostrei que o nosso bloco é muito mais leve do que os blocos tradicionais. Eu já mostrei que ele é ótimo isolante térmico e acústico e isso favorece ambientes bem mais confortáveis. E já mostrei que com eles nós conseguimos construir sem nenhuma madeira, economizando muito mais com materiais e mão de obra. Então é fato que com o nosso método é muito mais fácil, rápido e barato de se construir. E muita gente sempre me pergunta por que eu foco os meus orçamentos na construção de estrutura. Eu não sei se você já recebeu algum orçamento meu, mas na grande maioria eu sempre foco na construção apenas da estrutura da casa. Quando eu falo em estrutura, eu me refiro à fundação da casa, que é a base que suportará todo o peso da construção, as paredes com todos os pilares e vigas embutidos dentro delas e a laje ou telhado talvez, de acordo com o projeto. Isso tudo compõe a estrutura da casa. Ou seja, geralmente eu sou contratado para deixar a casa de pé e nada mais. E posteriormente o proprietário realiza os acabamentos da forma que preferir. Terá bastante tempo para escolher a porta que mais o agrada, as janelas, escolher a cerâmica que acha mais bonita, a pintura, entre outros. E aí você me pergunta, mas Tiago, por que você não faz os acabamentos? Na prática, eu posso até fazer os acabamentos, mas eu sempre evito para preservar o recurso do meu contratante. Pode até parecer estranho, mas eu prefiro perder o serviço ao fazê-lo sabendo que estou dando prejuízo ao meu contratante. Inclusive, eu já fui até chamado de besta por causa disso, porque eu tenho a chance de ganhar mais dinheiro e não aproveito. Isso é um conceito meu, eu acredito que uma relação de negócios precisa ser do tipo ganha-ganha. E se for bom apenas para um dos lados, eu prefiro não fazer, mesmo se eu estiver do lado privilegiado. Eu já perdi muitos negócios lucrativos por causa disso e também já tive grandes resultados em outros. Então é assim que eu trabalho, ou é bom para os dois lados ou para nenhum. E quando falamos em acabamentos, o nosso método não agrega praticamente nenhum benefício em relação a todos os outros do mercado. Se eu vou assentar uma cerâmica, por exemplo, o trabalho é o mesmo em uma parede de blocos de concreto celular ou em uma parede de tijolos convencional. Se eu vou assentar uma porta ou uma janela, a mesma coisa. Então eu não consigo oferecer nada mais para o meu cliente. Pelo contrário, geralmente meus custos para a execução de acabamentos é maior do que os praticados por profissionais autônomos. Na maioria das obras que eu faço, eu tenho custos com alojamento, transportes, alimentação, custos indiretos que oneram o preço de venda dos meus serviços. Por exemplo, se eu estou construindo uma casa a 50 km de distância da minha sede, eu terei todos esses custos atrelados ao meu serviço. Então se o cliente pede para eu assentar uma porta ou uma janela, no preço de venda desses serviços estarão inclusos todos esses custos indiretos. Outra opção seria o cliente contratar um pedreiro da sua região para fazer a instalação dessa porta ou dessa janela. E esse profissional provavelmente não terá esses custos indiretos como alojamento, transporte e talvez nem refeições se ele conseguir almoçar em casa todos os dias. Então provavelmente o meu cliente pagará mais barato para esse profissional regional do que se colocasse a minha equipe para fazer esses acabamentos. O trabalho será realizado da mesma forma. Não é difícil encontrar um pedreiro que sabe instalar portas e janelas. E o cliente pagará menos por esse serviço, economizando muito mais na sua construção. E da mesma forma acontece com outros acabamentos, como louças e metais, revestimentos e pinturas. Como o nosso método não agrega nenhum diferencial para os acabamentos, é muito mais vantagem para o contratante realizar com algum profissional da sua região. E é por isso que nos meus orçamentos eu sempre foco na execução da estrutura. Porque aí sim, esse é o nosso grande diferencial. Com o nosso método, conseguimos executar estruturas em tempo recorde, gastando muito menos com mão de obra. Não gastamos com madeiras, pois todas as estruturas ficarão embutidas dentro dos blocos. E durante a execução das paredes, ainda deixamos todas as instalações embutidas. Tudo fica pronto, depois é só contratar um eletricista para ele passar os fios e fazer as ligações necessárias. E assim, os nossos clientes conseguem economizar muito mais nas suas construções. Trabalhando dessa forma é bom para todo mundo. Nós focamos em oferecer o que somos bons, entregando muito mais qualidade e economia. E o contratante fica à vontade para executar os acabamentos conforme preferir, escolhendo com calma tudo que irá aplicar na sua obra. Esse é o nosso grande diferencial, entregar o melhor resultado para os nossos clientes. Mesmo que com isso o nosso lucro seja menor, o importante é ser bom para todos. E olha só, eu recebo solicitações de orçamentos para todos os lugares do Brasil, mas infelizmente, hoje eu não consigo atender obras longe da minha região. Temos uma demanda muito grande por aqui e não sobra nem tempo de pensar em como viabilizar obras fora da nossa região. E foi por isso que eu criei o treinamento avançado em construção celular, onde eu ensino como fabricar os nossos blocos e construir utilizando essa tecnologia. Então se você está longe de mim e tem interesse em utilizar o nosso método construtivo, você tem duas opções. A primeira é você me enviar o seu CEP por e-mail e eu vou procurar na minha lista de alunos se existe algum ativo próximo à sua região. Essa opção é mais difícil porque o nosso treinamento é muito recente, então há poucos alunos produzindo pelo Brasil. E a segunda opção é você participar do nosso treinamento avançado e aprender a fabricar seus próprios blocos de concreto celular. E neste caso, você me envia um e-mail solicitando mais informações sobre o nosso treinamento avançado e eu tentarei te ajudar. O meu e-mail de contato está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então era isso que eu tinha para te mostrar nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um legal e se ainda não está inscrito, se inscreve agora para você não perder os próximos vídeos que eu vou postar. Me chamo Thiago Mello, te vejo no próximo vídeo.